Tá indo pai, aí, dizer que quer brincar, olha lá, ele tem meio medo da altura, mas vai embora, perdeu o medo já, ele vai descer lá naquele azul, vamos ver, se ele desce, dois aninhos hein, tá indo pai, olha lá, vai embora, corre, 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 sobe de novo, sobe de novo, tá lá gordinho Olha lá, é, coisa gostosa, então vai, olha lá, safadinho, tem mão de mano, é doido, as coisinhas fofas, olha lá, olha a gostura das pernas, olha lá, olha a gostura, tem pedigree rapaz, tem pedigree